Música Durante todo o dia foram realizadas em nossas escolas municipais atividades educativas e esportivas em comemoração do Dia do Estudante. Parabéns estudantes! Vocês são o futuro da nossa cidade e o futuro do nosso país. Música Nós desejamos um feliz dia do estudante. Música Estudar é conhecer um mundo diferente. Desejamos a todos um feliz dia do estudante. Música Música